Música Boa tarde gente Estamos aqui no salão Nós vamos fazer um vídeo revelação Da minha nora E vamos começar agora É um vídeo revelação Vai revelar a cor, vai revelar o sexo A tinta É a base de água A hora que ela lavar com o shampoo e a água Vai sair, viu gente Porque ela está gravidinha, não pode passar tinta Mas essa tinta é a base de água Vamos começar então Música 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 E o quadrozinho da mamãe pra mim Muito antes de nascer Na barriga da mamãe Começava a conviver Com as mais estranhas sensações Vontade de comer de madrugada Marmelada ou camarões Muito antes de nascer Na barriga da mamãe Me virava pra escolher A mais confortável posição São nove meses sem se fazer nada Entre água e escuro e dor Tanto carinho Muita atenção Muita atenção Muita atenção A que derrubar Te ouvir no alimento O céu O céu O céu O cão Música Muito antes de nascer Na barriga da mamãe já pulsava sem querer O meu pequenino coração Que é sempre o primeiro a ser formado Nessa linda confusão Muito antes de nascer Na barriga da mamãe já caminha pra viver X salada, bala ou bacalhau Vinha tudo pronto e mastigado No cordão umbilicó Tem teu carinho Tente a teção Quando quer chá Aqui tem boba Jumbo Parabéns! Pronto, botou na rosa. Quando você adivinhou que era uma pele? Tanto carinho, muita atenção.